O torneio rola aqui no bar em Araras Neguinho, diz aí pessoal qual que é o torneio, o que vai ser Aqui galera, nós estamos em Araras, mais um torneio aqui em Araras Neguinho de Araras aqui com o Leonardo Martão, sabeu? Vamos que vamos Qual o bar aqui? Qual o nome do bar? Aqui é o Bar do Abel, Avenida Parque das Ávores E é 2 mil reais a premiação garantida, 1º 1º, 2º prêmio 500, 3º prêmio 300 e 4º prêmio 200 E agora acabou, acabou, tem um desafio Fabinho Gugu de São Paulo, Fabinho Invenção de 6 a 2 Isso, estamos aí viu, estamos juntos aí com o bar com o Marcão Vamos se inscrever lá galera, aqui é a nossa voz, para toda a galera, valeu? Valeu, valeu, valeu E aí ó, aqui é teu pessoal, teu dinheiro Todo prestigiante, prestigiando esse torneio aqui em Araras Tá a galera todinha aqui ó E aí torre, tá o André, canal André E aí meu brother, é lógico Ó pessoal, meu nome é André aí ó, do canal Tacada de Mestre Quem precisar de taco aí eu mando para todo lugar do Brasil Gosta de taco para a galera Faz só propaganda aí André Aí a gente só combina só, para onde vai enviar para ver o valor do frete pessoal, entendeu? Falou André, valeu André é pronto do canal Tacada de Mestre, deixa o comentário lá Tá valendo meu irmão, até mais Segue aí, segue a galera aí que está prestigiando o joguinho do torneio aqui de Araras E aí Vai, vai Obrigado.